Fala rapaziada, esse cara é de Feira na área e hoje eu vim falar do desassombrado baterista do Parangolé Vou trazer sobre ele aqui quem é Big Barril Olha só o que esse cara faz, no ao vivo, não tem estúdio não, é na hora, na mueca Olha só que potência esse batera Que swing legal Coflopo Eita desgão, só Big Atualização do batera hoje Esses caras aí, Big É um bom começo já, Big, meu pai Tá pensando que é fácil, não? Tudo bem cantadinha, tudo bem expressada É um mundo de contra na mão desses caras, na mente Tudo encaixadinho, as convenções, os caras é Claro, tem todos os caras de percussão ali do lado Que tá dando aquele banche Mas ele por si só é um Groove Big, sou seu fã, meu irmão É que as convenções não se batem, né? Não se atrapalham, nada disso Todo mundo seguindo a mesma harmonia E eu gosto desse som seco da percussão, assim, ó Adoro Se você já puxa ação da marcação, viu? Então tá aí Galeria Pagodão Oficial Tendo a satisfação de trazer E eu, claro, o Chiquete Ferreira reagindo A um músico que é, além de músico, um ser humano excepcional Sangue bom, gente fina, humilde Merecedor de toda a sua carreira E eu tenho certeza que um dia Muitos olharão pra bateras como eles diriam E vão dizer Foi graças a ele que eu comecei Porque ele é um cara que me inspirou muito Além dos bateristas que eu já toquei na minha vida FG é um deles Que me inspira demais, demais, demais Mas Big é a junção Do antigo com o atualizado Porque ele vem lá do tempo do Cafuné Quando eu ainda nem era cantor Quer dizer, não era cantor conhecido Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Meu parceiro Big Batera do Parango Parceirão já de Tony Salao há muitos anos Tá aí? Gostou? Galeria Pagodão Oficial Ofereceu pra vocês Big na Batera Simplesmente Desassombrado